Motumbá, Mucuiu, Colofé e Saravá, que é o Babalá de Já do Iléa Chef Fé do Iá, espero que todos vocês estejam bem. Domingo dia 17 de outubro, hoje é dia de festa aqui no terreiro, estamos fazendo a nossa festa em homenagem a Pai Joaquim. É isso aí, o Pai Joaquim está completando 11 anos de chegada e por isso estou fazendo homenagem a essa entidade maravilhosa que fez grandes transformações, não somente na minha vida, mas também na vida de muitas pessoas que têm contato com ele. Então, hoje no nosso diário de terreiro especial Pai Joaquim da Praia, você vai acompanhar os preparativos para essa festa e também o que foi acontecendo durante ela. Acompanhe! 13 horas e 40 minutos, aqui fora está um tempo gostoso, apesar de que pelo jeito vem chuva. A previsão do tempo mostra que às 16 horas que é previsto para nós começar a nossa festa, vai começar a chover. Então, nós não vamos poder organizar a festa de Pai Joaquim aqui fora, como ele havia sugerido. O ano passado, a festa de Pai Joaquim marcou oficialmente o retorno da nossa família religiosa às atividades e foi aberto somente a um que outro convidado. E naquela época, a gente ainda fazia quinzena, a cada 15 dias os médios retornavam para o terreiro. Era uma semana sim, uma semana não. E para nós reunir toda a família, nós fizemos então o festejo aqui fora devido à Covid. E mesmo que hoje todo mundo esteja vacinado, e é claro, hoje vai ter mais visitantes, o Pai sugeriu que fosse aqui fora, mas com o tempo desse jeito não será possível realizar. E nesse momento, eu venho para cá, ainda não chego nenhum filho no Ilê, para olhar as ervas que tem no jardim, porque haverá amassi no dia de hoje. E vou colher algumas ervas para realizar o amassi. Então, nesse momento, eu paro de gravar, porque a conversa que eu tenho com o Enxu, com o Samin, o encantamento para despertar as ervas é só entre os orixás. Mas siga acompanhando. 14h36, sumo para o amassi já foi extraído das ervas. E nesse momento, já estamos com boa parte dos filhos do Ilê aqui na nossa casa. Agora está acontecendo a organização do espaço para receber alguns visitantes, alguns amigos mais próximos, em especial da família dos médios que vão fazer o amassi. e licencinha Nelly, nesse momento, aqui fora, já está acontecendo a preparação da comida. Nas peças de Pai Joaquim, como é Pai Joaquim da Praia, sempre tem a peixada do Pai Joaquim. E eu acho esse momento muito bonito dentro dos nossos ritos de Umbanda. Agora, há pouco eu estava assistindo uma reportagem que falava sobre a importância do alimento para a comunidade, né? E das relações do alimento também com a espiritualidade, que é o momento em que reúne todas as pessoas, né? Num ato sagrado ou num ato de comunhão. E as nossas festas sempre têm alimento, porque o alimento é uma forma de nós compartilhar, né? Um pouquinho do que nós temos com o outro. Então, isso é um momento muito bonito. Por mais que falta mais de uma hora e meia para começar a nossa festa, né? O pessoal já vem se organizando. Porque, como eu sempre digo nos ritos, nos ritos não, nos vídeos que eu gravo, a festa, a Umbanda, a gira, ela não acontece somente no momento, né? Que o rito está acontecendo. Ela exige uma preparação antes, ela exige uma preparação depois, sabe? Não acabou a gira e tudo está encerrado. Existe muita coisa que se faz para um rito acontecer. Então, o médio para entrar dentro da Umbanda, e agora eu falo especificamente da minha casa, ele tem que ter ciência. Que ele não pode vir no terreiro somente para bater o ponto. Mas ele tem que estar vivendo o terreiro e contribuindo, né? Para que o sagrado possa acontecer. 16h30. Essa aqui é a mesa para a festa de Pai Joaquim. Está uma mesa muito bonita. Aí você está perguntando, não era para a festa ter começado às 16h? Então, eu imaginei começar às 16h, mas eu havia avisado o pessoal no grupo que era às 17h. Então, os peixes ainda estão sendo fritos, mas no mais já está tudo organizado. Estamos já recebendo alguns amigos, familiares que estão aqui. 99% dos médios já chegaram. E agora é só esperar para começar o nosso rito. 10h para 5h e o tempo nos enganou de novo. Saiu um pouquinho de sol e depois o sol foi embora de novo. Mas está decidido. Vai ser lá dentro de casa. Porque se a gente botar aqui fora as comidas, vai dar um temporal. Leite. Chegou também, hein? Chegou antes, então. Chegou para depois das coisas. E estamos já com nossos amigos presentes. E a mesa reformulada, aqui com mais mantimentos. Ah, o pessoal batendo cabeça. Está tudo muito bonito. Já estou até me embaralhando, porque já está na hora de nós começar a nossa festa de Umbanda. É o aniversário de chegada de Pai Joaquim. Então, há 11 anos, eu começava a trabalhar com o Pai Joaquim. E esse momento, para mim, é muito importante. Porque o Pai Joaquim foi chamado pela Mãe Neuza, minha iniciadora na tradição de Orixá. Alguns dias antes da minha iniciação. Iniciação, não. Alguns dias antes da ser otorgado o sarcedote dentro da tradição de reje de Ixá. E esses festejos em homenagem ao Pai Joaquim. Já é uma celebração também ao aniversário do nosso terreiro. Pois aí tudo se sucedeu. Foi a chegada de Pai Joaquim. Depois a minha iniciação. Quer dizer, o meu... Vamos dizer, iniciação. A minha... Foi otorgado o sarcedote da nação Jeje. E depois o terreiro foi aberto, né? Através das gírias em homenagem ao seu veludo. Então, todo esse momento de outubro a novembro é esse aniversário do terreiro. E é muito bom poder estar celebrando esse momento aqui. Tenho a certeza que vai ser especial para mim, para as entidades, assim como será especial para todos vocês. Mãe d'água, peça algum, peça algum para nos ajudar. Mãe d'água, peça algum, peça algum para nos ajudar. Salve! 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 E a manja cadeou, foi com Oxóssia, Rio de Jardim, foram salvas, Deusão Batista, e batizar Cosme e Damião. Salve! Salve! Lanettre Oxóssia... Oxóssia é Caçador, Oxóssia é Caçador, e meu pai assumiu... ... Seriously Orozza é Garuanda, oê, Senhor Oxóssia. É Garuanda, é Garuanda, é Garuanda, oê, é Garuanda, oê, senhor, o chão, Se é Garuanda, é Garuanda, é ele, porque ele é Xangô, Espera rola na pedreira, esse mar de quem errou, Justiça que faz é ele, porque ele é Xangô. Salve a linha de demanda! Salve! Salve, saravá! Fiz a na linha de um banda que eu quero ver, Ovo, sete ondas, Fiz a na linha de um banda que eu quero ver, Ovo, ver a mar, Fiz a na linha de um banda que eu quero ver, Ovo, me ará, Ovo, me rejeito, Ovo, me atenderam, Adorei as almas, Almas me atenderam, É as santas almas, Lá no cruzeiro, É as santas almas, Lá no cruzeiro, Adorei as almas, Almas me atenderam, Adorei as almas, Almas me atenderam, É as santas almas, Lá no cruzeiro, É as santas almas, Lá no cruzeiro, Saravá! Saravá! Salve, Senhor Pena Donada! Saravá! Salve! É ban Sonho Pena Donada é Sua Panté de ouro é, Sua Panté de ouro é, Meu Pena Hetish Ena Noura, Ele cheira aqui meu, É banye Sonho Pena Donada é, É banye Sonho, É banye Sonho, É banye Sonho, É banye Sonho, Então, nesse momento Convidamos seu Júlio Para representar seu Pernadorado Padrinho espiritual E do mar E apresentando também Seu Júlio, seu padrinho Aqui na minha ausência Também tem uma pessoa para tu buscar Conselhos Aprender sobre o terreiro E se sentir mais parte Dessa família Então, ao canto de seu Pernadorado A sua aldeia Tem no periquim A sua saca Tem no curu O seu saiote Tem tem encarnada O seu penacho Tem penadorada Na ponta Tem penas caixões E atravessa As margens da judeira Ele vem do alto Daquela serra Ele vem da selva morena Ele vem do alto Daquela serra Ele vem da selva morena Então, a Eliana A Eliana Ele chamou o outro pessoal A Eliana A Eliana A madrinha espiritual E representando também Caboclo Jurema Desse amacinho Que é a madrinha espiritual Que é a madrinha espiritual Uma linda Acabou o teu fim O seu pulo Da mata A virgem Uma linda Acabou o teu fim O seu saiote Feito de pena É a judeira Filha de Tupi O seu saiote Feito de pena É a judeira Filha de Tupi Jurema 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 É a judeira A judeira A judeira A judeira Jurema 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 É a judeira A judeira A judeira A judeira A judeira Nesse momento Vamos efetivar A lavagem de cabeças Esse ritual tão importante De alimento A alma Quero um canto de Oxum 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 Vem pagar minha promessa Com Deus no coração Sarabá Mamãe Oxum É a minha devoção Mamãe Oxum Nas cachoeiras Olha seus filhos Pra não sofrer Mas como é linda As cachoeiras Na Oxum Está guardada Os soldados De Oxum Mas como é linda As cachoeiras Na Oxum Está guardada Os soldados De Oxum Eu tenho sete escadas Pra me defender Eu tenho Oxum Em minha Companhia Oxum É Meu pai Como é Meu pai Como é Meu pai Das sete chances E da Virgem Maria Sarabá Sarabá A teixeira E a dona Jurema Enquanto do Jurema Serro da Mata Virgem Uma linda Acabou Teu fim Sarabá A teixeira Serro da Mata Virgem Uma linda Acabou Teu fim Concei Saiote Feito de pena É a Jurema Filha de Zumbi Concei Saiote Feito de pena É a Jurema Filha de Zumbi Jurema 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 É a cabobada Lei Suprema Jurema 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 É a cabobada Lei Suprema Sarabá Do Magro Também serve pra você Mas pra não ficar Com o palha Repetitivo E dar aquele Tempero especial Que A sua paixão Pela Umbanda Que a tua paixão Pela religiosidade Não permaneça como está Mas que continue a crescer Porque tu chegou Abraçando A espiritualidade Abraçando essa casa De uma forma Muito grande Muito bonita E o que eu tenho E o que eu tenho pra desejar É que independente De qualquer situação Que tu viva Na sua vida espiritual Tu viva Na sua vida Lá fora Ou com alguma Relação aqui Que nada Venha a abalar Esse amor Essa paixão Esse carinho Essa dedicação Que você tem Que você encontre Sempre meios De ressignificar A sua fé Ressignificar Esse carinho Pra estar atuando Dentro dela Dessa forma Tão bonita Como tu faz Então Agradeço Por toda a motivação Que tu traz A essa corrente Pela sua lealdade Pelo seu respeito Não só pela minha pessoa Mas por todo o coletivo E o que esse sagrado Representa Seja bem-vindo E Eu espero No que entange A mim Representante Das sete linhas Dos orixás Hoje Te otorgo Filho de umbanda Algo que tu já é Apenas A par de título Mesmo E de formalidade Então Ponto de cruzamento Cruza 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 Esse Trio Na Rumbanda Cruza Pra Emanjá Eu vou levar For isso Lá Pra Emanjá Uma Promessa Eu fiz Para Deus Arrumar Eu Vem Te Recebi Prometi Vou levar Uma Promessa Eu fiz Para Deus Arrumar Eu Perdi Recebi Prometi Vou levar Eu vou levar Por isso Por isso Pra Emanjá Eu vou levar Por isso Mar Pra Emanjá Os campos do Maritá Como Cabeçao levanta Vamos Todos Se Emanjá Emanjá A minha homenagem está a paixão aqui da praia Obrigado ao pai Joaquim, por 11 anos, que eu lhe conheço Porque eu tenho que ser inglês há muito mais tempo de me acompanhar Obrigado ao Senhor por me transmitir tantos ensinamentos Por gelar pela minha saúde, pela minha integridade Obrigado ao meu pai por apoiar eu no meu ser sedócio Porque o Senhor foi uma identidade que mais firmaram o passo para me crescer espiritualmente Todos os pais quiseram, mas o Senhor fez de uma forma muito peculiar A qual eu vou lhe agradecer para o resto da vida Obrigado ao pai Joaquim, por me ensinar a humildade E despertar muitas coisas boas que não existiam no meu coração E outras com a língua do meu filho Salve todos os pretos velhos Salve! Salve! Salve todos os pretos velhos de Angola 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 Então pessoal, estou vindo de um tempo futuro para terminar esse vídeo. Aconteceu que quando eu gravei no dia, deixei o speed da câmera acelerado e falei algumas coisas sobre a festa. E acabou se perdendo, porque quando acelera não tem a voz. Então a festa foi muito bonita. E ao concluir o rito aos pretos velhos, chegaram os marinheiros para estar encerrando as festividades. Espero que você tenha gostado de ter acompanhado o nosso diário de terreiro com a festa de Pai Joaquim, acompanhado a Maci. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu comentário, seu like, indique aos amigos e ajude essa comunidade a crescer. Um super abraço e até a próxima semana. Música 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 Música